Olá, eu sou Luciana Pettini, sou do Rio de Janeiro, tenho 44 anos. E quando eu decidi fazer o programa Mente Equilíbrio, da doutora Rosane Santos, eu já havia tentado várias alternativas para tentar sair de uma situação de angústia, depressão, depois que eu passei por uma síndrome do pânico. E apesar de eu trabalhar, de eu conseguir levar a vida, eu estava vivendo no piloto automático. E aí, nessas alternativas, eu não encontrava o fio da meada, faltava alguma coisa, eu não sabia o que era para me tirar realmente daquela situação. Só que eu percebi logo no início, que através de técnicas, de uma forma prática, ela vai mostrando como a gente vai fazendo uma verdadeira faxina emocional, porque os pensamentos geram sentimentos e sensações no corpo, que é como se a gente estivesse vivendo novamente aquelas situações do passado. Eu estava muito ligada ainda no passado, eu tinha pensamentos acelerados, eu pensava muita coisa ao mesmo tempo, lembrava de muita coisa ao mesmo tempo, acabava sentindo muita coisa ao mesmo tempo. E esses sentimentos geram sensações no corpo, sensações físicas mesmo, entendeu? Como você para de respirar, você trava, você paralisa, você sente dor no corpo, dor no estômago e tudo ao mesmo tempo. Tudo por quê? Porque você não consegue se livrar daqueles pensamentos, sentimentos. Então, o programa, ela mostra de forma muito prática, como você fazer verdadeiras faxinas de pensamentos, sentimentos, emoções, crenças limitantes que te limitam, que te travam, que impedem você de aproveitar novas oportunidades. Eu estava muito presa ainda, as coisas do passado, e eu precisava disso, eu precisava fazer essa limpeza, essa faxina. E depois disso, eu comecei a buscar meu verdadeiro eu, meu eu interior, que é as coisas que me fazem feliz, que me fazem, que fazem eu acordar de manhã com vontade de viver, de fazer. Eu estou buscando isso, descobri que meu caminho é o caminho do relaxamento, da meditação, e até profissionalmente eu estou buscando se mudar, porque o que eu estava fazendo não estava me fazendo feliz. E eu tenho, assim, muito a agradecer à doutora Rosane Santos, ao programa que ela desenvolveu, de uma forma prática, muito ampla e profunda ao mesmo tempo. E, assim, recomendo muito. Quem está passando por situações de ansiedade, de estresse, que vale a pena fazer, vale a pena fazer todas as técnicas, porque ela ensina como fazer, de que fazer, então, você não vai se arrepender.